O meu irmão forçou uma caixa materna em um menino meta chamado Danny Chase a abrirem um tubo de explosão pra levá-los pra Metrópolis. Metrópolis? Tigresas, Atana e Caldura acabaram de me mandar mensagem de lá. E quanto a foguete? Ela não sobreviveu. Isso tá ficando cada vez pior. Mas vamos ficar de luto pela Raquel depois. O Connor, o Superman e o Danny precisam de nós. Posso trazer suprimentos médicos pro príncipe cuidar dos feridos. Mas a forrageadora tá fora de combate. E a... Bionave também. Ela precisa de tempo pra hibernar e se curar. Mas podemos ir pra Metrópolis pelo tubo Zeta da Fortaleza. Não vai dar. Ele foi destruído. Não vamos precisar dele.